O lançamento foi da primeira etapa do programa Goiânia Adiante. O investimento inicial é de 1 bilhão e 700 milhões de reais em educação, infraestrutura e saúde até 2024. Goiânia cresce. Então, se Goiânia cresce, é preciso investir em infraestrutura para receber as pessoas que chegam. Educação, as novas crianças que chegam. E os jovens também chegam de fora. E saúde, porque saúde é o bem-estar de qualquer pessoa. Então, é um grupo de assuntos, de benefícios que é preciso ter em qualquer gestão. O pacote de ações é o maior de toda a história da capital, anunciado uma semana antes dos 89 anos de Goiânia. O valor supera os investimentos feitos nos últimos 10 anos. O valor para a saúde será de 145 milhões para a reforma de 6 unidades de saúde, manutenção preventiva e corretiva em 142 unidades administradas pela Secretaria Municipal de Saúde e para a construção de 14 unidades modulares de saúde. Em educação, serão 140 milhões para a construção de 20 semês, 10 quadras poliesportivas, reforma de 3 escolas e para o projeto Escola Viva, que trata da manutenção dos prédios das escolas. Em infraestrutura, 1 bilhão e 500 milhões de reais para a troca de lâmpadas da iluminação pública para LED, recapeamento asfáltico de 500 quilômetros, 30 milhões para o serviço de tapa-buracos, construção de 11 pontes entre bairros, pavimentação, drenagem e serviços complementares em 10 bairros, manutenção de monumentos e construção de cinco complexos viários. Montamos uma comissão, o CAOP, que é uma comissão que cuidará dessas obras desde o início até o fim, até a conclusão das obras, a entrega das obras. Então, essa comissão estará cobrando isso diariamente, serão feitos relatórios diariamente. Quem fará além da CEINFRA, temos o nosso pessoal próprio dessa comissão, que estará acompanhando todo o início, desde o projeto até a entrega da obra.